A Paz do Senhor A Paz do Senhor a todos vocês. Espero que cada um de vocês venha estar tendo um dia perfeito e maravilhoso na presença do Senhor. E a você que não é do nosso grupo, mas está ouvindo esta oração, caso queira participar, entre em contato com a gente que nós colocamos vocês também no nosso grupo de oração. Vai ser um prazer poder estar contando com você também ali no nosso grupo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Nós vemos diante da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 14, que em uma determinada situação, na alta madrugada já, Jesus vai de encontro aos seus discípulos que estão no barco, já bem distante da cidade. Então Jesus vai ali caminhando sobre as águas. Ele vai andando, vai andando sobre as águas do mar. E aí Pedro, quando ele viu, ele disse assim, Senhor, se és tu, manda, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus ali permitiu, e Pedro começou, ele começou a caminhar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Mas em um determinado ponto, em um determinado tempo, ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a reparar no forte vento que ele estava fazendo no momento. E diante deste forte vento, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ele ficou com medo e começou a afundar. E aí ele começou a gritar, salva-me Senhor, salva-me. Eu quero dizer uma coisa assim bem rápido a vocês, que o que muitas das vezes faz com que nós começamos a afundar diante dos problemas que vão surgindo, em qual é a água que você está se deixando a afundar. Porque aí nós podemos tomar isto como os problemas que vão sufocando a nossa vida, pode ser, às vezes, um filho envolvido com as drogas, onde deixa a mãe, o pai, insatisfeito, e muitas das vezes assim tão tão para baixo, que muitas das vezes até larga a mão e desiste até de viver, porque cai em um completo desgosto. Qual será a origem e o que faz você se sentir com medo? E atiz ainda adiante, um pouquinho adiante na palavra de Deus, que quando Pedro começou a gritar, diz a Bíblia, Jesus estava caminhando ao encontro dele, mas diz a Bíblia que Pedro, quando começou a gritar, Jesus simplesmente estendeu a mão, estendeu a mão, ou seja, Jesus estava ali, ao lado dele, Jesus não importa o seu problema, não importa o que você tem sido assim, açoitado, Jesus está do seu lado, você só precisa apenas crer, fechar os olhos e acreditar, acreditar em Jesus, acreditar que Deus pode todas as coisas, Deus pode livrar o teu filho das drogas, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode te tirar da depressão, Deus pode fazer com que você passe em uma grande faculdade, Deus pode realizar os teus sonhos, basta você acreditar em Deus, acreditar em você e você consegue, nunca deixe os problemas fazer com que vocês tirem o foco, os olhos sobre Jesus, ainda que tudo esteja soprando contra você, foque em Jesus, maravilhoso e querido Deus, obrigado Senhor, pela sua palavra, obrigado Pai, por este dia, e estamos aqui, neste diálogo, neste momento, a sós contigo, momento do nosso encontro íntimo, onde nada nos interrompe de ter este encontro com o Senhor, Pai, eu te louvo Senhor, eu te exalto, pois não há barreiras, não há obstáculos que o Senhor não possa dissipar, e em toda e qualquer situação, o Senhor sempre se faz presente, muitas das vezes, quando nós não estamos mais aguentando, o Senhor estende as mãos para nos salvar, para nos guiar e nos colocar no caminho correto, Deus, abençoe a vida das pessoas deste grupo, abençoe a vida da pessoa que está ouvindo, neste momento, esta oração, Senhor, eu não conheço os problemas, eu não conheço o coração, mas Tu sabes, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, o Senhor nos sonda, o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o Senhor sabe tudo ao nosso respeito, Pai, eu lhe peço, que o Senhor possa estar concedendo a Tua graça sobre todas as pessoas, para que todos, Senhor, possam ter em suas vidas esta experiência única com o Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, e assim, então, o Seu nome ser exaltado, ser glorificado, e somente o Senhor tem o poder para realizar todas as coisas, para salvar, para restaurar, para fazer acontecer, ainda que tudo pareça assim, muito, muito difícil, complicado, impossível, muitas das vezes para nós, mas ali o Senhor começa a abrir portas, começa a fazer circunstâncias, começa a mover do Teu Espírito Santo, e ali as coisas vão se acontecendo, vão se encaixando, e aí, as soluções vão aparecendo, Pai, em nossos corações, tudo que nós possamos, ou podemos, falar, é muito pouco, diante da Tua grandeza, diante de tudo aquilo, que seria para engrandecer o Teu Santo nome, é muito pouco, por mais que possamos nos expressar, diante da Sua gratidão, para com as nossas vidas, ainda assim, nós estaríamos em falta, Pai, Senhor, que o Senhor conceda, logo mais, uma noite, onde repouse cada, sobre cada pessoa, sobre cada vida, Senhor, as Tuas preciosas bênçãos, atingindo assim, a cada família representada, a cada membro desta família, Senhor, abençoe a esposa, abençoe ao esposo, abençoe aos filhos, abençoe aos netos, abençoe a todos os parentes, Pai, para que todos, algum dia, Senhor, de alguma maneira, a semente venha a ser plantada nestes corações, e que haja fruto, que dê fruto, e que o Seu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, pois só o Senhor é Deus, digno de toda honra e de toda glória, Pai, esta é a minha oração, que eu faço no nome santo e precioso, do nosso Senhor Jesus, Amém, Senhor, Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.